MÚSICA 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 . . . — Got it. . Agora ó, é o primeiro que faz, lá vem o JVT aqui na primeira colocação, e vem o voo, e vamos dar uma proteção para cima da atleta nova, hein? Categoria MX-5, parque fechado em leado, MX-5, parque fechado em leado, está com o Michael Augusto, no telefone 99912, e é com o Augusto III. Olha o numeral 2, para cima do 89, está protegendo bem, bem para baixo e para baixo, fica aí, vamos ver o que chega, vamos ver o que chega. Categoria 3, nacional e nacional, próximo, daqui a pouquinho a gente se senta. Categoria 3, nacional e nacional, próximo, de ponta a ponta, de novo, voando os três, nós temos a sequência no final 2, Gilson, Foi o arquivo de 95, do Góes, e foi o arquivo do Parente, e nós temos o 89. Fica o primeiro, então a tarde da prova. Ah, bem no livro, fez a última sessão de qualquer... Olha só, fez a minha última mesa, já tranquilo, sem forçar. Sem forçar, tranquilo Vem Diego Pique de nova morada Diego Pique vem A última curva pra ele O Pique é só um buraco Carvalho O Pique de nova morada O Pique de nova morada Vem a torcida da galera O Pique de nova morada